E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui continuando a nossa saga de Happy's Humble Burger Farm Esse jogo incri... Por que que toda intro precisa tomar susto minha gente? Para com esses barulhos aleatórios jogo! Bom pessoal, no último episódio a gente descobriu esse buraco no nosso banheiro Onde lá dentro a gente tem uma cabeça falante, inteligência artificial que ficou preso aqui no mundo E essa daqui é a cabeçona E bom, a cabeçona nos contou que tudo isso daqui é uma realidade simulada Onde a gente está sendo controlado pela empresa que controla o Happy, toda essa cidade e toda essa simulação E bom, basicamente a cabeça falou o seguinte Feberes, eu tinha um amigo que estava perdido aqui e eu não encontro mais ele, eu preciso da sua ajuda A gente vai construir esse item hacker que é feito para a gente desbloquear portas e locais secretos E com isso a gente vai poder acessar áreas de controle, áreas secretas, áreas bloqueadas Ou melhor, áreas que o Happy não quer que a gente veja E bom, para a gente fazer esse item a gente precisa de três coisas Uma cola, um transmissor e também uma bateria A gente já tem aqui o primeiro item que é o transmissor Que essa cabeçona aqui estava guardando, você vê ele está cheio aqui de transmissores Então assim, se eu precisar de mais um é só arremessar lá dentro Mas bom, precisamos ainda da bateria e da cola E bom, eu fiquei sabendo galera, que tem uma máquina de vendas aqui no nosso prédio Ou seja, pera, cadê o Toos? Toos? O Toos sempre está por aqui? Será que ele está no andar de baixo? Toos, é... avisa para o... ali o Toos Ô Toos, avisa para o chefe que eu vou demorar um pouquinho para chegar no escritório, viu? E bom, eu estava dando uma olhada minha gente E essa máquina aqui, ela vende tudo Ela vende peixe, ela vende até um bonequinho do porco Ela vende barrinha cereal E ela também vende comida E também bateria Olha só Ela também vende um ticket da sorte E ela também vende cola galera Fez até uma musicona Então assim, eu compro uma cola Compro uma bateria A gente sobe para o nosso apartamento E a gente vai fazer o item hacker Então a gente vem aqui embaixo Beleza, joga a cola Joga a bateria Tudo no micro-ondas E está sendo feito, está sendo feito Vai, me dê o item hacker E... beleza O hacker de teclado Use um teclado, não se esqueça de prestar atenção Ok Que tipo de teclado? Talvez... Pera, pera, pera Tipo, esses teclados? Porque assim Todas as portas estão Estão trancadas por isso, né? Meu Deus Você não sabe o código Mas talvez haja de uma outra maneira Tá Verde Beleza Então é tipo um minigame Ok Vamos lá, vamos lá Verde Beleza Vai, por favor Fala que vai dar certo E mais um Beleza São quatro dígitos Então esse vai ser o último E pum Aberto Posso pegar de volta? Eu... Eu pego? É... Eu... Eu entro? Mas e aí? Eu não posso pegar o item de volta, não? Eu quero... Por que que esse apartamento não é apartamento? E tem algum barulho lá embaixo Pera aí Pumba Tinha alguém falando aqui? Eu escutei um barulho bizarro Eles nunca voltaram A música tensa A música tensa Tem uma moeda Ok Eu consegui uma mochila também Tem várias coisas escritas aqui É... Olhe para... É... Ele me encontrou Ou ainda não me encontrou Não olhe para ela Ok Tem a... A... Foda de um touro De um boi, sei lá Eles nunca voltaram E tem uma fita Vamos escutar a fita, minha gente E 14 Uhum Olha aí Passei um tempo Considerável na simulação Com minha cognição totalmente intacta Pude observar as cobaias de perto Então era alguém que trabalhava na empresa Estudar bem os efeitos dessa tecnologia Aham Os resultados são Inquietantes Para dizer o mínimo O mesmo trauma está presente em cobaias De todas as simulações Não estamos produzindo trabalhadores É... Subserventes Estamos replicando um trauma Ok Então assim Ela sabia que tinha um problema aqui Né? Porque pelo que eu estou entendendo A galera lá levada para essa simulação Para poder se transformar num trabalhador Perfeito Vocês viram aquilo, né? Que a porta fechou do nada? Eu vi Ih Ih Pera Como que eu vou lá para fora? E outra coisa Por que que esse apartamento são dois? Eu apertei alguma coisa? Eu escutei algum barulho Ok Meu Deus galera Eu estou com tanto medo agora Por que que eu estou achando que eu estou preso aqui para sempre? E por que que agora Ah não Eu que fechei aquela porta, né? E tem algum telefone tocando, minha gente? Nada por aqui Tem alguém no corredor? Bom, pode ter os Pode ser o Toos, né? Encontra outro caminho ou fecha na Ou mexe na tranca Era só eu desbloquear Toos, é você? Quem que estava andando? Tá, pera, 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 pera Vamos ver o andar de cima Ah tá, é o Toos, é o Toos Tá, eu não consigo pegar esse item de volta? Mas eu queria usar em outras Em outras paredes Já sei, já sei Vamos então montar outro, minha gente A gente pode montar outro A gente compra mais uma cola Ok E compra mais uma bateria Tudo bem, tudo bem Aqui, minha gente Eu vou fazer um exército só de item Será que a gente entra no quarto do Toos? Não abra Dormindo lá dentro E aí? Será que a gente invade a privacidade do Toos? Ou a gente guarda isso daqui Lá pro restaurante? Porque se não me engano Tem uma porta trancada lá Não tem? Olha pra mim Pera, a gente joga aqui os itens Beleza Pega mais outro Tranquilo Vambora A gente vai fazer mais um item hacker, minha gente Eu tenho muito dinheiro Dá pra gente comprar vários desse E vambora Vambora Ó, galera Eu quero muito descobrir O que que o Toos está escondendo, minha gente Toos Me desculpa, amigão Eu vou te hackear, Toos Me desculpa, me desculpa Me perdoa, amigão Eu sei que você é meu melhor amigo Eu sei que você aqui é meu ajudante Eu não sei se você é humano mesmo Se você é controlado pela empresa Mas assim Eu sei que eu vou descobrir alguma coisa em breve Viu, Toos? Fica aí tranquilo Por favor, não me mata Não fica bravo Abrimos Ai meu Deus A gente tá entrando A gente tá entrando Ai meu Deus E tá até carregando, minha gente Ou seja, o bicho vai pegar Meu Deus É cheio de... Ok Tem umas fanartes Tá Um... Uns... Cardboard de animatronic Ok Propagando do Happy Humble Tá, aí tem uma fita Olá Meu nome é Teodoro Oliver Emerson Mas minha família me chama de tio E meus amigos me chamam de Toos Eu quis fugir desse apelido desde a infância E finalmente consegui quando cheguei aqui Mas agora Agora eu daria tudo para ouvir um deles me chamar de Toos pela última vez Como assim? Ele não tá... Ele não tá vivo não? Tem uma fita aqui dentro? Não Mas meu Deus Esse lugar aqui é assustador Tá, tem todos os bonequinhos Beleza Tem uma barrinha cereal Ok Tem café Eu posso tomar esse café? Meu Deus Eu tomei o café Eu tô muito rápido Eu posso pegar comida? Não Ok Eu não posso comer a batatinha Não posso comer o nugget Tem alguém dormindo? Ah Tem alguém ali Gente O Toos não é o Toos? Tem uma moeda E tem uma fita Toos 2 Estou preso aqui na cidade de Nova Eligion É tipo uma cidade mentira Como eu não vou sair daqui? Se alguém estiver ouvindo isso Eu acho que há outros também E por favor, rápido Estão fazendo alguma coisa com o cérebro de todos Estou perdendo minhas memórias Começando a esquecer Ah, bom Praticamente tudo Meu Deus E beleza Pelo que eu tô entendendo, gente Como a gente tá vendo aqui várias fotos em preto e branco Depois colorido Talvez O Toos deve ter sido um dos primeiros a entrar na simulação Porque assim Ele tá assim Cercado de itens antigos da Happy Humble, sabe? Desde os primeiros em preto e branco Até agora o mais atual Bom, mais uma fita Vambora Opa Olha só Ele já tá todo Não dá nem mais pra entender nada Será que ele tava rindo ou chorando? Eu não sei Uma bebida Eu tomei a bebida Ok Eu tô tomando as bebidas Tudo aqui Eu não quero ficar bêbado Não Eu quero trabalhar ainda E eu não tô nem mais escutando o áudio Ok Eu tô sem energia Ai meu Deus Deixa eu pegar isso daqui Deixa eu comer Come Ok Tá, vambora 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 Eu acho que a gente Eu acho que a gente já viu demais Galera Vamos então fazer mais um último item hacker E aí a gente vai trabalhar Ou melhor, pega aqui a bateria A gente compra também aqui a cola A gente faz o último item hacker E a gente parte pro restaurante Então, bora lá Opa Esse tempo todo o chefe esteve olhando pra você Que tal você dar uma olhada nele? Invada o escritório dele no trabalho Então, eu acho que é isso, minha gente Ele acabou de dar a dica pra gente Então, é realmente É a porta do chefe Que tá trancada com o... Com a senha E pera Será que tem alguma coisa aqui também? Porque assim Esse era o outro segredo Que eu queria muito descobrir Né? Esse cara aqui Ou talvez Invadiu os prédios Alguma coisa Tá? Não dá pra gente usar o teclado hacker Então, assim Vamos direto pra hamburgueria O Tôs tá logo ali na frente Super animado pra ir trabalhar É... Eu não sei Eu não lembro se tem alguma outra coisa Pra gente desbloquear ali na esquerda Mas assim Eu acho que a gente já tá descobrindo Muita coisa pra um vídeo só Então, vamos direto pra hamburgueria A gente descobre o que tem ali Na nossa sala do chefe Porque assim, minha gente Se tem alguma coisa bizarra Que vai tá escondido Vai ser no quarto do... No quarto não, né? Na sala do nosso chefe da hamburgueria Porque a gente vai tá na lanchonete A gente tá no centro do mistério, minha gente No centro do obscuro No centro do maligno Aqui, tomar cuidado Porque sempre quando eu spawno Sempre tem uma criatura Mal sabia que você tinha um colega de trabalho Ué, o Tôs Você não conhecia esse? Não, 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 não Eu não estou falando... Não, não estou falando daquele cara, o Tôs Eu estava falando do outro cara O cara que deixa as coisas prontas Por baixo dos panos Ele pediu as contas Mas não se preocupe Se algum evento precisar da sua atenção Você vai escutar um alarme E sua tarefa vai aparecer na tela do evento Perto da caixa registradora Ok Tipo o quê? Você só tem 40 segundos Que são mais do que o suficiente Para alguém como você, não é mesmo? Aham Mas eu não entendi o que é para fazer Quando eu tocar o alarme Beleza Os animatronics estão todos tranquilos Porquinho Beleza Bom Vamos então descobrir A sala do nosso chefe Porque era essa daqui É essa daqui Galera Vambora Bota o item hacker E ok Vamos acertar o código Ok Beleza Veridinho Ok Vai Manda mais Manda mais Manda mais Veridinho Beleza Mais um verdinho Mais um verdinho Mais um verdinho Cadê? Aqui Beleza Último verdinho Para a gente desbloquear a porta Vai Manda para a gente o joguinho Beleza Abrimos Tá Mas antes Eu vou pegar uma barrinha cereal Porque a gente já está quase com pouca energia Ok Pera Pega isso daqui Uma barrinha cereal nutritiva do Happy Ok Comemos Beleza Tranquilo E agora Vamos descobrir Pum Uma sala normal? É uma sala tranquila Rádio Ei carinha O que você está fazendo no meu escritório? A gente sabe Quem disse para você entrar lá? Alô? Ah sim É um negócio unidirecional Então escute Chiado Muito Agora você não precisa ficar ouvindo aquele cara sem parar Ok E tinha algum bicho aqui, não tem? Tá, 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 tá aqui Quem é ele? Provavelmente algum bruto a mão Eu te espago para vigiar você Eu vou ser o seu novo guia de viagem Obrigado por voar conosco Enfim Se eu fosse você Eu jamais apertaria essa alavanca Galera Eu Eu vou Eu vou O que que é isso? É uma É uma É um É um alçapão? Ah Minha gente A gente está entrando embaixo da lanchonete Ok Ok Tá, eu não faço ideia do que que vai acontecer Beleza Eu pensei Eu pensei que sei lá A gente ia descobrir um galpão Alguma coisa Ok Aonde que a gente está? Beleza Beleza Tá Tem tipo uns humanos Uma foto de um robô Beleza Ok Tá bem bizarro isso daqui Tá Tem vários caminhos E assim Tem 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 esse cordão aqui Eu vou Eu vou seguir o cabo Eu vou seguir o cabo Ok Vários chiados acontecendo na nossa tela Beleza Barulho foi Barulho é esse Tá A gente tem que parar esse ventilador E a gente acessa Aquela sala Mas tem alguma criatura aqui? Barulho bizarro é esse gente? Não parece que tem alguma coisa aqui com a gente? Ok Tá É Eu vou Eu vou seguir só o cabo Viu? Eu estou assim ó Na ventilação Quietinho Com medo Porque eu não faço ideia do que que a gente está fazendo Aqui Tá A gente desbloqueia isso Beleza Por favor que não dá susto Por favor que não dá susto Será que eu vou pro outro lado? Eu queria descobrir o que que tem do outro lado Né Porque assim Um foi o lado que a gente veio O outro Tá pera Aqui foi da onde a gente Ai Que susto Como que eu sabia que ia ter esse bicho aqui embaixo também? Ok Ah não pera A gente veio daqui Então é o outro que a gente não viu Pera Eu vou ver lá primeiro Enquanto o bichinho foi lá do outro lado Ok Eu vi um Eu estou vendo um olho ali Não tem? Bizarro galera Bizarro Tá Ou será que a gente vai lá? Eu vou lá primeiro Eu vou lá primeiro Eu não sei se eu estou avançando Eu não sei se eu estou indo para onde a gente tem que ir Bom Primeiro vamos lá naquela portinha Naquela portinha não né Lá naquele local do ventilador Para a gente ver se tem alguma coisa Estou olhando aqui para trás para ver se o bicho não vem para cima da gente Ah ele está vindo Ele está vindo É muito bom É muito bizarro esse bicho Passa logo bichão Tudo bem Ele invadiu a gente Está tudo tranquilo Está tudo tranquilo Tá aqui a gente tem A RAP Tá Tem uns colecionáveis Essa caixa Eu não sei para que serve essa caixa Mas eu posso pegar ela Ok Tem aqui também uma fita Aham Tá Tem outra fita Ok Ah Os clientes robôs se tornaram muito mais avançados Desde que eu saí do celeiro E fui jogado no restaurante Ok É menos horripilante de se verem Eu consegui capturar um deles Desativar e retirar a cabeça Antes de ativar os membros Naquela garagem assustadora E eu andei hackeando a cabeça lá no meu quarto Fora da hora de trabalho E acredite ou não Ele ganhou vida É o cabeção É o nosso cabeção Ele tem uma personalidade real Nunca para de falar E metade das piadas dele são péssimas Mas Vic Vic é meu único amigo Essa inteligência virtual cibernética Não é só alguém com quem conversar Ele vai ser meu passaporte de fuga daqui Ok Eu quero descobrir se tem algo ali E beleza Então Opa Esse vai ser o meu ticket para sair daqui Então sim A gente está seguindo os passos Do último cara Que quase escapou A gente ainda não sabe Se ele conseguiu ou não escapar Talvez ele até escapou Meu Deus Era a vaca Era a vaca Ok Os Ficou muito longe das nossas instalações aqui Meu Deus É uma fábrica de humanos Os humanos Os humanos Os humanos são todos os robôs Aham Recrutar cobaias para serem colocados na simulação Ao passo que os nativos de Duri eram mais difíceis de capturar E ainda mais difíceis de treinar Os turistas ficaram É... Eram incrivelmente fáceis de recrutar e treinar Eles assimilavam a simulação com relativa facilidade Ok Tá Então eles começaram a... Olha lá Tem alguém observando a gente galera Tem alguém aqui Eu vou embora Eu vou embora Meu Deus Uma coisa aqui por cima Será que a gente volta da mesma forma que a gente entrou? Para aquele alçapão? Dá para arremessar coisa para lá? Meu Deus Desculpa gente Eu estou quebrando tudo Vamos embora Vamos embora Eu posso sair? Podemos Podemos Tranquilo Então assim A gente descobriu Que todos os humanos daqui São na realidade Inteligências artificiais Que foram feitas para Sei lá Trabalhar com a gente Eu não sei galera Esse jogo está cada vez ficando mais bizarro Cada vez ficando mais complexo Tem cada vez mais coisas aqui E eu queria muito esse abajur de vaquinha E beleza Eu... Eu fecho isso daqui Bom, deixa isso daí ativado então É... E bom Vamos trabalhar né galera A gente fez tudo Menos trabalhar na lanchonete Então vamos começar o nosso expediente A gente primeiro bate o cartão Liga as luzes aqui da cozinha E vamos ligar É claro A porta de entrada Ou melhor O... O letreiro ali Beleza E a lanchonete A hamburgueria Está aberta Bom Tôs Bora trabalhar A gente vai ter aqui nossos primeiros clientes Vamos ter também a nova tarefa Eu não faço ideia o que a gente vai fazer Ah eu posso fazer melhorias também né Deveria ter feito alguma antes de começar Mas beleza Vambora Primeiro cliente Pode chegar Primeiro cliente Ou será Primeiro robô Cliente Venha para cá humano Ou não humano Essa lanchonete aqui é aberta para todos Humanos Humanoides Androides Robôs Todos estão aqui É... Abertos e livres Para visitar a nossa hamburgueria Olá senhor Qual o seu pedido Ele vai querer A batata frita Um Happy Deluxe E nuggets de salmão Então vambora Vambora Fritas Nuggets E Happy Deluxe Então a gente pega o Happy Deluxe Pega os nuggets Pega as fritas Fecha aqui a portinha Beleza Joga aqui na fritadeira Opa a gente precisa ligar Os itens primeiro Joga ali na fritadeira Beleza Joga também o hamburguerzão Tranquilo 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 E a gente começa a fazer O primeiro lanche Ele pediu sem... Ah... Sem... Alface Sem alface Então picles Queijo Cebola Tomate Joga tudo aqui no pão Belezinha 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 Só esperar o hamburguer Ficar pronto A batata E o nugget também E aí a gente já começa Opa Eu acho que o hamburguer Já tá pronto O barulho foi esse? Por que que ficou Até um som bizarro? Alguma coisa? Ah... Não tem nenhuma tarefa Beleza Não apareceu Pra fazer numa tarefa Eu não vou trabalhar não, hein? Hã... Ok, ok, ok Tá o hamburguer Já tá pronto Então a gente pode... Opa Esse daqui não é o pedaço A gente fecha aqui o lanche Tranquilo Fizemos aqui o nosso Happy Deluxe Eu espero que esteja cozida a carne Ok, eu acho que tá certo Eu acho que tá certo Desligar a luz Oh, 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 oh Ok, ok, ok Liga aqui Vamos fechar a porta, né? Pra esses bichos não ficarem invadindo Tranquilo Aqui a batata a gente tira Nugget também Pega uma batata Pega um nugget Belezinha, belezinha Joga aqui tudo no saco Fecha o pedido E tá aí, meu querido Tenha um ótimo dia E beleza Próximo Seja muito bem-vindo Você vai querer o quê? Dois milkshakes É pra já, minha querida É pra já Um aqui A gente já vai abrindo aqui o pacotinho dela Tranquilo Nenhum pedido aqui no Drive-Thru Ainda nem faço ideia Quando que o Drive-Thru vai começar Beleza O primeiro shake tá aqui Já remessa ali dentro Opa A gente acertou A gente errou, mas acertou E vambora Nada ali atrás Nada na entrada Tranquilo Né, sempre olhando pros dois lados Fecha aqui o pedido Dois milkshakes Ai É Rato vivo Rato vivo no restaurante Como que a gente se livra disso? Como que eu me livro de rato vivo? Cadê? Cadê o rato? Cadê? Ai Eu errei alguma coisa Será que foi o rato? Ou será que foi o pedido? Ai meu Deus Ai meu Deus O que que eu fiz de errado? Tá Ó o rato Ó o rato Ó o rato ali O rato tá ali O rato tá ali Pega o rato Pega o rato Pega o rato Pega o rato Aqui Ô Ô Ô Você vai lá pra fora Vai lá pra fora Sai pra lá ratão Sai pra lá ratão Senão eu vou botar você na frigideira Ha E aí Tem mais? Tem mais Livre-se do rato vivo Ué, mas eu já fiz Ou tem mais? Não, não tem nenhum outro rato aqui não A gente vai perder o desafio galera A gente vai perder o desafio Não Tá, tudo bem Tudo bem Tudo bem Próximo pedido Ah Duas batatas e um milkshake Ok É pra já É pra já É pra já Joga o milkshake Ok A gente pega aqui duas batatinhas Uma, duas Perfeito, perfeito, perfeito A gente errou um pedido Beleza Duas batatinhas Ok É batata e milkshake, né? Duas batatas, milkshake Ok A gente pega aqui o milkshake Tranquilo, tranquilo, tranquilo A gente fecha aqui o pacotinho Fecha o pedido e arremessa pra ela Tenha um ótimo dia minha querida Beleza Próximo Ah Você vai querer Qual que é? Tá Uma torta e nugget Ok Dei uma travada porque ficou escuro Beleza, beleza, beleza Liga isso daqui Fecha a porta Beleza A gente precisa pegar uma tortinha Ok A tortinha é essa daqui Beleza Fecha isso A gente arremessa aqui no forninho Liga o forninho Ela queria um nugget, né? Então a gente pega um nugget Aqui Belezinha E bom Só pra confirmar É o nugget e a torta Opa Rato vivo no restaurante Meu Deus Como assim? Tem tanto rato vivo Será que eu preciso ativar aquelas armadilhas lá de fora? Eu acho Eu ia falar Isso daqui não é um rato não Ok Deixa eu pegar isso daqui Beleza Ah, eu não posso correr Eu tô sem energia Eu tô sem energia Eu tô sem energia Feberes Tô sem energia Corre Corre, corre Eu preciso de Eu preciso de... Isso Uma barrinha cereal Ok Come isso daqui Belezinha Ai meu Deus Só me deu dois de energia Pera, o que mais que a gente precisa pra ela? O pedido dela Oh Ó o rato aqui Ó o rato aqui Ó o rato aqui Totos Cuida aí meu querido Ah É... Torta e o salmão Torta e o salmão Beleza Isso daqui Ok Vamos fechar o pedido Pedido dela Ai meu Deus Eu não consegui fazer alguma coisa Ai eu acho que foi o do rato galera Eu preciso fazer as tarefas Mas assim Eu tirei o ratinho Meu Deus Tá, eu acho que isso daí não é um bom sinal galera Ela aparecer aqui Não é um bom sinal Porque isso quer dizer que a gente tá perdendo mesmo Tá, e o pedido dela é Ah Fantastic Four É... Batata e refri Ok Enquanto isso a gente vai fazendo refri aqui Opa Tá, o refri tá sendo feito Deixa eu acender a luz Ok, ok, ok Beleza Acende Ah, não quero acender Usa a lanterna Ai meu Deus Tá, é Fantastic Four Beleza Sabe por que tá ficando escuro né galera Porque a gente tá perdendo o desafio Tem tarefa? Não, não, não Tá Ai, tem tarefa Tem tarefa Rato vivo no restaurante Meu Deus Ai meu Deus Aonde que vai ter os ratos vivos? Aonde que vai ter rato vivo? E eu tenho um hambúrguer ali Fecha a geladeira Ok Pega isso daqui Ah Troca aqui da ratoeira Beleza Troca Ok Fecha isso daqui Beleza Ai meu Deus Eu já não consigo correr mais Vem pra cá Pula Beleza Pega aqui o trem Joga ali no pão Ai meu Deus Corre Feberes Corre Mata o rato Mata o rato Mata o rato Eu não consegui nem correr atrás do rato Matei Ok A gente não se livrou Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ela vai acordar Galera Ela vai acordar Joga pra fora Eu não consegui Eu não consegui a tarefa Ai Ai Tá todo mundo embora Ok Eu acho que a gente A gente A gente Né A gente spawnou ela Galera Olha lá Olha lá Olha a rap ali A gente precisa fazer um hambúrguer De carne podre Hambúrguer de carne podre Eu só não sei se é um hambúrguer É completo Ai Ou se é só O hambúrguer Ok Eu não sei se é o lanche completo Ou só o hambúrguer Pera A gente pode testar A gente pode testar Primeiro Aquece aí Belezinha Tá tudo tranquilo Eu vou ficar Ai Ai Eu não posso ficar em cima da chapa Eu pensei que eu podia Beleza Pega Ok Eu vou Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu vou fazer o lanche pra você Minha querida Eu vou fazer o lanche pra você Aqui ó Não Tó Tó Tá Ela só quer a carne Ela só quer a carne Toma Não Ai meu Deus Ele roubou minha carne Melhor Ele passou e me assustou Calma Oh Parada Parada Ai não Aperte barra de espaço Aperte barra de espaço Onde que eu tô Eu tô no lixo Ok Então eu tô sem energia Pula Beleza Volta pro restaurante Volta Ok Beleza Beleza A gente precisa aquecer essa carne Calma Tô Tô Me ajuda Me ajuda Me ajuda Joga aqui Beleza Eu só preciso encarar ela Eu preciso encarar Pula 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 Escapa Ok Ai meu Deus Ela já tá ali Ela já tá ali Calma E eu vou morrer também Eu vou morrer logo logo Tá Espera A gente já tá quase terminando o hambúrguer dela Eu não sei se já tá pronto Eu não sei se já tá queimando Peguei Peguei Joga Ok Foi Ah Pão Vai De novo Não A gente morreu Não galera Meu Deus Essa noite Foi impossível Mas galera Descobrimos muitos segredos A gente foi capturado pela Rap É Eu vou tentar de novo Mas assim galera Eu acho que eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Galera Se você curtiu Não esqueça de deixar o like E a gente se vê No próximo episódio Galera Falou Bate aqui Tchau Fui Tchau